Bom dia, 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 bom momento, mas com o grão, depois que choveu, mas fica aquele sol quente demais. E não é indicada, né? Mojinha! Tá olhando pro passarinho, né, mulher? Né? Doida de ficar pra pegar passarinho, né? Ela fica ali, ó. E passarinho ali, ó. Gaiola ali, ó. Ela fica doidinha pra pegar passarinho. Gente lindas maravilhosa, bem-vinda ao meu canal casei aos 40, aproveitando e se inscrevendo aqui, ativando o sininho pra receber as notificações e dando sempre seu joinha. É verdade? E a minha mãezinha querida do coração se levanta sempre falando, falando, falando. Ela sempre foi assim, assim, assim. Gente, eu vou lavar essas pouquinhas, as coisinhas que tem aqui, porque ontem eu lavei as coisas todas. Eu vou lavar aqui. Eu vou deixar vocês aqui. Peraí. Até você, menina, tá com neurônio. Ai, 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 papai vem, vem vim cá Ai, ai, ai Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Canto depois é boas, eu tenho o que ter. Canto depois é boas, você tem bêbrio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Obrigado palha mais. Mamãe, mamãe, a pessoa, ele não vai agora não, sair não, só depois do almoço. Não, mas a Carol não tá aqui não, tá lá na casa do bio. Não, ele foi buscar o negócio lá na casa do bio. Não, mamãe, a senhora se preocupa muito, para de se preocupar, mas ele vai almoçar aqui, hein? Quer que eu boto seu almoço? Ainda não almoçou, prefere estar de boa vida por aí, de quem estudar e de quem almoçar. Oi, gente lindas, nem que calor é esse, tá um calor triste. Olha, choveu bastante, mas o tempo tá meio, assim, paradão, sabe? Tá meio, assim, é, mormaço, tão mormaço, tão grande. Depois que choveu, vai ficar aquele sol quente demais. Aquele mormaço demais. Gente, eu fiz um vídeo aí falando, é, aqui, aqui em Maceió, é, eles disseram que esse tipo, é aquele tipo geocaseiro, que o povo inventa, fazer tipo geocaseiro, não é bom. Porque ninguém sabe a substância, porque eu assisti um vídeo da Iortube, a progueira Ana Ladine, e ela tava fazendo como preparar o gel, né? Álcool em gel. Aí ele, ele falou sobre isso, essa preparação de álcool em gel, com gel de cabelo, essas coisas todas. Aí ele disse, Maceió, porque essa pessoa que deu entrevista, ele é da saúde, entendeu? Ele é da saúde, e ele fala que, que a pessoa não sabe a substância desse gel de cabelo. Porque se você, mesmo que você, é, coloca um copo de água, coloca, é, uma colher ou duas, como ela tava falando. Dependendo, dependendo da quantidade, não sei o que, é, uma colher de gel, aí vai misturando. Bota bastante gel e fica misturando, e botando álcool também. Gente, aí não sabe, ele disse que pode o quê? Queimar a pele da pessoa, entendeu? Pode prejudicar até a própria saúde da pessoa. Então, nada caseiro serve. Tem que pesquisar, tem que saber qual é o semento, o produto, a substância, né? Isso aí. Tem que saber qual é a substância pra fazer o álcool em gel. Não é, se chegar você, e outra que tem aquele, que muita gente fala, é, sobre, é, você pega aquela gelatina, né? Bota gelatina, aquece a água, desmancha a gelatina, e bota também, não serve. Não mata bactéria, ele falou. Nada caseiro mata bactéria. Ele falou assim. E eu vou mostrar o vídeo que eu, realmente, eu tava assistindo as notícias, e eu, é, eu gravei. Aí vocês vão assistir aí, viu? De fornecedores que tem um alvarado de funcionamento da Anvisa ou da Vigilância Sanitária. Essa prática aí de fazer em casa não é indicada, né? Não, essa prática não é indicada. Eu acho que isso ocorre, como eu falei, por conta do sufoco que tem ocorrido, da falta do produto. Mas o ideal é que vá pegar um produto industrializado, esse produto, normalmente, tem uma inscrição na Anvisa, a empresa que industrializou aquele produto, ou numa farmácia de manipulação, que também, pra funcionar, tem um alvará sanitário, inclusive aqui em Maceió, autorizado pela Vigilância Sanitária Municipal. É possível também pedir pra manipular, pra fazer esse álcool em gel, não fazer em casa, pra não correr risco, né? Exatamente, o risco é grande, e tem vários riscos, né? A gente citou aquele do resultado da reação química, mas você tem que entender que existe a necessidade de um ambiente acerto, um ambiente limpo, onde você vai manipular aquilo, existe a necessidade de equipamentos, tipo uma balança de precisão. Se você vai pesar ali 10 gramas do carbopor, que é um polímero que é usado pra fazer esse gel, você precisa ter o peso numa balança de precisão de 10 gramas. Se você vai usar um álcool a 96, e você vai transformar esse álcool pra 70%, ou 77 graus de gel no saco, você precisa de equipamentos pra medir isso, no caso, um álcoolômetro, no caso, outros equipamentos e vidralizos que são necessários pra você ter numa farmácia ou na indústria. Muito obrigada, Tadeu, pelas informações. Então, gente, vocês viram aí que eu coloquei, tava falando na televisão hoje, e eles disseram que negócio de você manipular substâncias que não conhecem, produtos que não conhecem, não é bom. É capaz de você ter um acidente, você queimar a sua pele, entendeu? É por isso que eu digo a vocês. Se vocês querem álcool em gel, tá faltando álcool em gel, vá na farmácia de manipulação e mande fazer, porque ele falou o seguinte, que a gente deve sim fazer o álcool em gel, mas na farmácia de manipulação, entendeu? Ou se não, aquele lugar onde vende produtos químicos que é apropriado, é fiscalizado pela Anvisa, entendeu? Pela Anvisa. Aí você pode comprar lá, ou se não, você pode comprar o produto álcool, e comprar lá, bem onde tem negócio que vende produtos químicos, essas coisas, você compra e faz em casa. Agora, tem que saber fazer, tem que tirar medida, é tudo por medidas, que não pode botar assim, ou você manda manipular, ou você tem que fazer em casa, mas tem que fazer correto, porque se você não fizer correto, você pode queimar a pele, entendeu? é por isso que eu até agora ainda não comprei álcool em gel, não mandei manipular, porque se eu posso até mandar manipular, aqui na farmácia, aqui onde eu moro, que é a fórmula, eles preparam o álcool em gel, aí a gente pode chegar e fazer o álcool em gel, entendeu? Então, um grande beijo para vocês, não faça besteira, não faça de jeito nenhum, procura onde tem álcool em gel, ou salão de beleza, casa de cabeleireiro, onde vende produtos para salão de beleza, deve ter máscara, deve ter luva, deve ter álcool em gel, procure, pesquise onde é que tem, viu? Um grande beijo para vocês, não vai fazer besteira, tá bom? Beijo, tchau.